O presente requerimento de número 53, presidente, é que nós possamos pautar aqui nesta casa e notificar o atual prefeito, o doutor Fernando Carneiro da Silva, quanto às contas de 2018, 19, 20, 21 e deste ano passado de 2022. Este último, que ainda aguarda o julgamento de recurso pelo Tribunal de Contas do município. E esta casa não pode provocar um lapso temporal, ou seja, prolatar, enrolar esses processos aqui desta casa, porque fere o regimento interno e também fere já dispositivos, por entendimento do STF, nós temos que julgar as contas, todas julgadas improcedentes pelo Tribunal de Contas. Todas as contas da atual gestão foram julgadas, rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Então, o que nós estamos falando aqui que está roubando Niquelândia, está roubando Niquelândia, está roubando Niquelândia, tem um monte de bênção aí que defende, porque está ganhando dinheirinho. Mas está roubando que até o Tribunal de Contas rejeitou todas as contas do prefeito. Então, é uma quadrilha que está roubando a nossa cidade. E nós estamos aqui, solicitamos o pautamento dessas contas para julgamento.